Muito bom dia! Sexta-feira chegou! Eita, Lili! Que coisa boa! Vamos embora! Sexta-feira chegou! 31 de janeiro de 2020! Olha só, fim de mês! Todo mundo esperando pelo fim do mês! Então se prepara porque o 6 Horas Notícias está chegando com muita energia, com muita vibração pra você! Olha só que beleza, que maravilha! Você acordar com vida, meu amigo! Então comemore, comemore com a gente porque hoje a gente vai fazer um programa muito bacana, cheio de informação pra você, com muita prestação de serviço, com informações do trânsito e também as últimas informações que aconteceram na noite madrugada dessa sexta-feira! Tá certo? Vem com a gente! Participa com a gente! Inclusive, você pode participar pelas nossas redes sociais, Facebook, nosso programa está sendo transmitido ao vivo! Pode participar do programa também através do nosso WhatsApp 993276649! 993276649! Esse é o número pra você interagir comigo aqui ao vivo! Tá bom? Tô esperando a sua mensagem, tô esperando a sua denúncia, tô esperando a sua foto também! Tira uma foto, tira um selfie assistindo o 6 Horas Notícias junto com a gente, tá bom? Eu vou publicar no programa de hoje, hoje é sexta-feira! Eu posso publicar, tá tranquilo! Pode mandar a sua foto agora às 6h03, vamos com imagens! Imagens ao vivo da nossa equipe que tá na rua, traz imagem lá do Bolivar Álvaro Maia, aqui pertinho, né? Olha só, trânsito tranquilo, mas o tempo tá nublado, né? O tempo nublado pra essa sexta-feira, a previsão é de que a máxima chegue a 28 graus, tem previsão de chuva, pancadas de chuva no período da tarde dessa sexta-feira, a mínima é de 23, 24 graus! Então fica ligado, fica atento, sai com aquela capinha, sai com um guarda-chuva aí pra prevenir, pra que você não fique molhado! E se tiver alguma ocorrência no seu bairro, na sua rua, manda pro nosso WhatsApp, 993276649, 993276649! Vem pra mim, 6h03, que a gente vai trazer os principais destaques de hoje pra você, tá? O Ministério da Justiça lançou uma lista dos criminosos mais procurados do Brasil! É, meu amigo, já já a gente vai trazer a lista de todos esses criminosos aí que estão sendo procurados no país! E moradores do bairro da União, em Manacapuru, foram abandonados pelo Poder Público Municipal! Segundo as famílias, um escadão foi deixado pela metade sem a conclusão, né? Então tem uma obra inacabada lá que a gente vai trazer e mostrar aqui como é que tá a situação, a vida desses moradores em Manacapuru! E saiu o resultado preliminar do processo seletivo da Seduc pra contratação de professores temporários! É, meu amigo, tem muita coisa no programa de hoje! Além disso, vamos falar também do que tá sendo repercutido no país inteiro, no mundo inteiro, que é o coronavírus! Uma síndrome que está se espalhando pelo mundo e que preocupa muito as autoridades de saúde! Vamos receber hoje o diretor do presidente da Fundação de Medicina Tropical, o infectologista Marcos Guerra! A gente vai tratar desse assunto e muito mais aqui pra você! Inclusive, um plano emergencial que tá sendo montado pelo governo do estado pra combater de forma preventiva essa síndrome! Então fica atento no programa, chama todo mundo, chama geral, porque o programa 6 horas notícias dá no ar a partir de agora! E vamos embora, porque aqui a informação não para! Aqui a informação segue e a gente começa falando do Ministério da Justiça, que lançou uma lista dos criminosos mais procurados do Brasil! Alguns deles atuam aqui no estado do Amazonas! Larissa Neves traz os detalhes pra gente! Juvenal Laurindo ou Carcará, o criminoso que atua na região norte, nordeste e sudeste, está na lista disponibilizada no site do Ministério da Justiça! No total, 26 bandidos fazem parte do levantamento, que também tem nomes como Davi Marques, suspeito de diversos roubos pelo Brasil, e Luciano Castro, acusado de lavagem de dinheiro! Trata-se de uma plataforma, como bem já explanado pelo senhor ministro, no sentido de divulgar criminosos de alta periculosidade, onde a prisão é considerada estratégica para o enfrentamento das organizações criminosas do nosso país! Os criminosos são considerados os mais perigosos do país, estão ligados a organizações criminosas. O governo federal espera que com a divulgação eles sejam capturados o mais rápido possível! São indivíduos extremamente perigosos, todos eles com mandados de prisão, seja decorrente de condenações, seja decorrente de prisões cautelares, alguns deles inclusive não se exclui a possibilidade, é muito difícil poder afirmar isso com precisão, que estejam foragidos no exterior, inclusive eventualmente até no Paraguai, E a divulgação dessa lista tem a virtude de facilitar que esses indivíduos sejam encontrados, que os mandados de prisão sejam cumpridos e que eles sejam levados às cortes de justiça para julgamento ou para que as condenações já exaradas sejam cumpridas e que eles possam responder aos seus crimes! A lista é abastecida com informações repassadas pelos estados. A ideia é que ela tenha no máximo 30 nomes. Eles foram escolhidos com base em 11 critérios, entre os quais estão a atuação interestadual e transnacional, a rede de relacionamento e a capacidade financeira. A população do Amazonas vai poder fazer denúncias pelo 181. Não é preciso se identificar. O Estado já viveu diversas rebeliões que foram orquestradas por organizações criminosas. No dia 1º de janeiro de 2017, o Compage foi tomado pelo que seria o início de uma onda de massacres em presídios pelo país. Só aqui, o total de vítimas chegou a 56. No ano passado, as mortes foram no Compage e em outras duas penitenciárias próximas. Mais 55 detentos morreram, a maioria asfixiado ou golpeado por objetos perfurantes. Olha, se você tiver informação... É muito complicado para o Ministério da Justiça localizar esses foragidos. Mas a gente ressalta aqui a importância da participação da população, porque ninguém sabe onde esses criminosos estão. E aí você tem, desde o narcotraficante até um latrocida, até um homicida, pessoas de alta periculosidade, de alta periculosidade. E vão responder, estão respondendo aí a processos de tráfico de drogas, homicídios, né? São chefes de braços direitos, né? De chefes de organizações criminosas de alta periculosidade no país inteiro. De organizações que trabalham e que atuam no crime organizado no país inteiro. Então, se você tiver informação do paradeiro, de uma localização, muitas vezes a gente sabe que a pessoa fica com medo de fazer a denúncia. Mas se você fizer para o 181 esse número, você pode garantir a sua segurança, né? A sua identidade, ela é mantida no mais absoluto sigilo. Então, a gente, enquanto sociedade, precisa fazer a nossa parte. Precisa fazer a nossa parte. Hoje é muito fácil pegar o telefone, celular e ligar para fazer uma denúncia. Então, se você tiver informação do paradeiro, de algumas dessas pessoas, de alguns desses criminosos, liga para a polícia, liga para o 181 ou para o 190, porque é garantida o sigilo da sua identidade. Olha, e mudando de assunto, é um jogo com muitas faltas e chutões nacional e Manaus Futebol Clube ficaram no 0x0, na colina, durante a terceira rodada do Barezão. O Tassísio Laime traz os detalhes para a gente. Para o jogo que encerrou a terceira rodada, a torcida veio em bom número. O Manaus veio com força máxima. Já conseguiu repetir a mesma escalação nos três últimos jogos. O Nacional contou com uma alteração. Heré sentiu a coxa e foi substituído pelo atacante Anderson. O desfalque não abateu o Leão, que começou pressionando. Os dois times marcavam forte e faziam muitas faltas. Nem a chuva que caiu esfriou o jogo. Aos 12 minutos de jogo, Clécio do Nacional roubou a bola de Derlan no meio campo. Fui o Jonathan adiantado e quase fez uma pintura. Depois disso, quase não houveram chances de gol. Os times não conseguiam jogar e era chutão para tudo que é lado. Com o jogo difícil, os técnicos gesticulavam bastante na beira do gramado, mas sem sucesso. Fim do primeiro tempo e 0x0. Na etapa final, os dois treinadores mexeram nas equipes. Com as mudanças, o Manaus voltou melhor. O jogo continuou pegado e com muitas faltas. Paulinho Simeonato, que entrou no lugar de Matheus Oliveira, deu mais movimentação ao Gavião. O camisa número 9, que chegou no time esse ano, tem aparecido sempre bem no segundo tempo e já fez dois gols no campeonato. E foi ele quem teve a última chance do jogo. Depois de um contra-ataque, Panda chutou cruzado e por pouco o atacante não alcançou a bola e balançou a rede. Fim de jogo e Manaus 0, Nacional 0. Para o atacante do Nacional, o ponto conquistado foi importantíssimo. Foi um jogo difícil, a gente sabia que ia enfrentar uma equipe de muita qualidade, uma equipe que joga muito tempo junto. A gente está se conhecendo agora, então a gente sabia que havia uma dificuldade muito grande. Mas foi um ponto e foi um ponto muito importante. Fajardo também sabia que a partida não seria fácil e o ponto foi fundamental para manter a liderança. O Manau segue na ponta da tabela com sete pontos e o Nacional caiu para terceiro com cinco pontos conquistados. O Manaus tem sete pontos, mas o Amazonas também tem sete pontos. Só que o Manaus tem melhor saldo de gols e por isso está liderando o campeonato. Mas está Manaus e Amazonas com sete pontos. Um campeonato bastante disputado, que merece a atenção do público. 6 e 12, agora vamos falar dos problemas das comunidades. Moradores do bairro da União, em Manacapuru, foram abandonados pelo poder público. Segundo as famílias, um escadão foi deixado pela metade. Ou seja, uma obra de um escadão não foi concluída pela prefeitura. E isso vem trazendo um desconforto, um prejuízo, um transtorno enorme para a população lá de Manacapuru. Marcelo Bezerra traz os detalhes para a gente na tela do 6 Horas. Márcio Paz Barreto, a nossa equipe de reportagens se encontra aqui no Beco Novo Paraíso, no bairro da União, aqui em Manacapuru. Os moradores entraram em contato com a nossa produção para mostrarmos a realidade aqui desse beco. O que acontece? É quando chove, isso aqui vira uma cachoeira. A água da chuva, nesse período de muita chuva, estamos num período chuvoso, a água desce e vai até no final das casas. Inclusive, segundo os moradores, o poder municipal fez esse escadão, mas não terminou, não concluiu. Pois é, né? Eles vieram, fizeram até aqui e não terminaram. Terminaram e agora com o período chuvoso fica cada vez pior, porque está enchendo de lodo, as crianças estão caindo. E depois terminou ali, para lá para os moradores, lá embaixo. Falta o acesso, não tem luz para lá também, iluminação, as pessoas, as crianças caem. Então, nós precisamos do nosso prefeito, da autoridade competente, que viesse olhar pelo povo daqui de baixo. O bairro da União está esquecido, porque aqui nessa parte, em todo lugar que você for, você vai achar esse problema aí. Porque os esgotos caem diretamente na casa das outras pessoas que moram aqui embaixo. Ou seja, vem lixo, vem fezes, tudo para cá. Tudo, 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 vem de lá para cá, para os moradores que moram aqui embaixo. Então, nós pedimos carecidamente ao prefeito que venha fazer uma visita e ver a situação das pessoas que moram aqui embaixo. Esse pedaço aí, que falta descer e falta terminar, né? Esse pedaço aí, né? Aí eu queria porque terminasse até lá, que é onde eu moro, ali na minha casa, né? Quando chove, como é que fica a sua casa? Aí quando chove, que fica a lama, aí tem um buraco, porque é muito feio, né? Aí eu queria porque ajeitasse, cara. Quando eles fizeram esse escadão aqui, eles o prometeram até lá embaixo, aí fizeram só a metade, a metade do material sumiu, eles falaram que eu ia voltar para terminar e até agora não voltaram, não cumpriram com as palavras deles, como tem tantas pessoas. Tem pessoas idosas que moram lá embaixo, tipo, o senhor aqui tem um filho especial, que para subir aqui é difícil para ele subir, que ele é especial. Até para descer, eu ia descendo, o filho dele ia caindo ali. É especial, fica difícil, né? Porque uma pessoa especial, tem outra criança também especial na janela lá, como vocês podem ver. Fica difícil, né? Porque eles falaram que eu construí, não voltaram mais, deram a palavra, não voltaram mais. Só até aí, só até aí mesmo. Quando escorre água ali, fica um buraco. Pode filmar lá, tem um buraco lá, um buracão. A água desce aqui tudinho e fica só lá naquele buraco lá. Vira uma cachoeira, vira uma cachoeira. Aqui a água não dá direto, aqui no máximo que a água dá é duas horas de água. Ninguém vai encher duas horas de água aqui na sua casa, quem tem um monte, tipo essa família aqui, é um monte de gente aqui, um monte de criança. Tem que lavar roupa, tem que encher água, tem que lavar vasilha, tem que fazer comida. Aí não dá. Você já está usado para pegar água, dá ali na cachoeira, quando chove, para tomar banho e lavar louça, né? E a roupa. É, também. É, fazer isso agora, né? É uma nova ideia agora, né? Uma nova ideia, tirar de lá e tomar banho e lavar roupa. Fazer o quê? Bom, Márcio, encerramos a nossa participação por aqui, né? O programa da comunidade, levando para você a melhor informação daqui da Princesinha do Solimão. E esperamos que as autoridades, né, possam resolver os problemas da comunidade, não só aqui nesse bairro da cidade, mas em todos os bairros da cidade, onde a população se sente abandonada pelo poder municipal, né? Então, esse escadão já existe aproximadamente com dois anos, mais ou menos, que está nessa situação, né? Dois a três anos, né? Então, esperamos que as autoridades tragam o restante do material e possa concluir o escadão no bairro da União, na Princesinha do Solimão, que deixou de ser princesinha faz tempo. Sabe por quê? Porque a coroa da princesa já caiu, viu, Márcio Paz Barreto? Volto com você aí no estúdio. Ô, Marcelo, eu quero que você continue acompanhando esse caso. Sabe por quê? Deixa eu chegar aqui na dois aqui e falar direto com a prefeitura de Manacapuru. Vocês estão achando que o povo é besta? Eu sei que esse ano é ano de eleição e logo, logo vão atrás dos moradores, logo, logo vão atrás dos moradores para pedir voto. Só que fazer o que tem que ser feito, ninguém quer fazer. Isso é uma vergonha. Deixar um serviço pela metade. Cadê o resto do dinheiro que era para concluir o escadão? Eu quero saber. E aqui não tem mimimi, não. Não tem historinha, não. Tragam a verdade dos fatos para a gente, porque o povo quer saber. Cadê o dinheiro do escadão lá do bairro União? Está até rimando. Onde está? Deixar o serviço pela metade? Vem cá, vocês fazem tudo pela metade? É isso? É esse compromisso que vocês têm com a população? Então, o discurso tem que mudar. O discurso tem que mudar. Você vai dizer, gente, vote em mim, porque eu faço tudo pela metade. Porque eu não concluo, não. Porque a realidade é essa. Não é o primeiro caso que a gente traz de Manacapuru, não. Como o Marcelo bem disse, uma princesinha que perdeu a sua coroa. Só que essa coroa está nas mãos do povo. Está nas mãos da população de Manacapuru. A gente vai ficar atento esse ano, porque eu não vou deixar barato, não. A gente vai orientar a população a ter uma decisão séria. Séria e justa. E justa. Vamos continuar acompanhando os casos de Manacapuru. E, Marcelo, me traga novidades aí, Marcelo. Pode trazer novidades, que aqui a gente põe no ar e não tem historinha, não. A gente puxa a orelha mesmo. Vamos falar dos casos de polícia agora. Olha que absurdo. Olha que absurdo. Duas pernas foram encontradas por populares num beco da Compensa. É isso mesmo que você ouviu. Duas pernas. Quem conta melhor essa história pra gente é o nosso repórter Tassísio Lime, aqui na tela dos 6 horas. As pernas foram encontradas aqui no Beco dos Escoteiros, bairro da Compensa, zona centro-oeste da cidade. Depois que a perícia isolou a área, uma jovem que morava aqui no mesmo bairro veio ver os membros. Isso porque a mãe dela estaria desaparecida. Ao ver as pernas, a jovem se desesperou, porque ela reconheceu os membros da mãe por uma tatuagem, um M, na perna da mulher. A vítima foi identificada como Marcilene Cardoso da Silva, de 43 anos. Onde estão os outros membros da mulher? Um mistério. Agora, a Polícia Civil vai investigar o caso por meio da delegacia especializada em homicídios e sequestros. Eu estou recebendo a informação de que a Marcilene, a pessoa que foi identificada como dona das pernas, ela já responde a processo por tráfico de drogas, responde a processo em outros estados, tem envolvimento com o tráfico de drogas. Então, a gente acredita, a polícia trabalha também nessa hipótese de acerto de contas, de relação com o tráfico de drogas. Mas, infelizmente, é o que eu sempre falo, aqui o crime, ele não tem outro caminho a não ser caixão ou cadeia. Os dois caminhos. Então, as pessoas que se envolvem com o tráfico de drogas, uma hora o recibo chega. O recibo é a morte. Então, a gente sempre procura orientar que você tem outros caminhos para seguir, muito melhores, mais iluminados. Porque, muitas vezes, o traficante, ele vende uma ilusão de... Tá aí, ó, a Marcilene. O traficante, ele vende... É Marcilene, né? Pois é, Marcilene Cardoso da Silva. Muitas vezes, o traficante, ele vende uma ilusão de uma vida de ostentação, de uma vida glamurosa de dinheiro, de roupa de marca, de carro importado. Mas isso, uma hora, como eu falo, vem a cobrança. E a cobrança, ou é com a morte, ou é com cadeia. Bom, olha, 993276649, 26 e 22, quero a sua participação. Manda foto, manda a sua mensagem, manda a sua denúncia, faz o seu comentário para o 993276649. Eu vou mostrar aqui no programa, tá? Tá? Tira uma foto aí no selfie, assistindo o programa. Manda uma mensagem, muito bom dia para você. E, ó, vou fazer o seguinte, vou para um rápido intervalo e volto já, já. Se acompanha agora imagens direto da Zona Oeste da cidade, me traz imagens aí da nossa equipe que está nas ruas, ao vivo. Imagens da Zona Oeste, Avenida Brasil, Bairro Compensa. Já, já a gente volta. Não sai daí, eu volto já. Transcrição e Legendas Pedro Negri